Bate na bola Vinícius, cabeçada João Ricardo na sobra! Tá na rede! Gol! E é do Bahia! Gilberto Camisa 9! Na cabeçada que furou a defesa do América Mineiro, o goleiro João Ricardo deu rebote na frente de atacante, na frente de artilheiro, e aí não teve perdão, olha a cabeçada do Thiago, o João Ricardo bateu roupa na frente do Gilberto que não perdoou, camisa 9 para Gilberto, aos 9 minutos do segundo tempo, 1 para o Bahia, 0 para o América Mineiro. Colocou, posicionado, levantou o venil, seu pé no direito, a bola vem a cabeçada, espirou no goleiro, o bala voltou, a batida, ela passou! E alegria, alegria, tricolou! Gilberto! Tem uma de lavadeira de roupa dentro, andamento da rotina do América, e o atacante tricolou, o matador, o Gilberto com a camisa pelo 9, ele pegou um pagaço, um pagaço da Laranjo e fez o João Ricardo! O João Ricardo, chupe sua manga e receba, receba o meu cartão do vizinho, está aqui na fonte do 9, a 9 minutos do segundo tempo! Gilberto com a camisa 9, a 9 do segundo tempo, ele muda a cena do jogo e faz para o 1, América 0, hein? Olha a bola, caprichou, subiu de cabeça, defendeu goleiro, o Gilberto bateu, bateu, valeu! Bahia, goleiro! Bahia, Bahia, goleiro! Adivinha, ele sempre é ele, Gilberto! O atacante que fede a gol, Gilberto, camisa número 9, ele é fatal, ele não perdoa, ele marca! O meu cronômetro marcada, 9 minutos de bola golando no segundo tempo, aberto o marcador na arena, tá lá! Bahia! Tem um Gilberto! América! Claro! E aí, Manoel? Vai pra bola, levantou na banca e no gol! João Ricardo defendeu, soltou! Tascou! GOOOOOOOL! No Bahia! Gilberto! João Ricardo defensa o milagre no primeiro lance e no rebote na sobra! Gilberto, artilheiro, não perdoa, expuriu e empurrou pra rede! 1 para o Bahia, 0 para o América, aos 9 do segundo tempo, Pancieli! O jogo, olha o Vinícius caminhou, pé direito na bola, na marca, pensa! Voltou pra Gilberto, pra fazer, empurrou pra estar, pra estar, pra estar, pra estar do Bahia! E aí, Manoel, no Bahia! Eu dizia, agora há pouco, tá demorando esse gol, tem que sair, tem que sair, tem que sair! É do Bahia, na fonte pra explosão da massa! Gilberto, Gilberto, bombardeio, tricolões, Gilberto, a marca do matador, brusou, braquete, pra festa, metralhadora calibre 9 regaça! Tudo metralhado pela primeira vez do jogo, o goleiro João Ricardo! Gilberto 9, Gilberto 9, ali esperto do lance pra fazer o primeiro, por ele, Marinho Júnior!